E aí a caixa é canhão, né, ou não? Acho que tá parecendo um canhão. O cara tá muito na borda lá, pra ser normal. Peraí. Mesmo que a gente pular depois, eu acho que a gente vai enrolar pra caralho. Tem. Nesse cabelo, eu também acho a mesma coisa. Um canhão. Muito antes do canhão de qualquer um, não? Acho não. Não, eu acho que a gente pular antes pra caralho. Mas dá pra fazer isso aí de boa boa. Não era que eu não. Acho que ia ser leite de qualquer jeito. Não, acho que não. Não, a gente vai cair. Essa aqui a gente lute a menos e cai depois. Lute a menos e cai depois? A gente começa a lutear depois. A gente é mais leve e lute a menos. Tá falando do bagulho do canhão, né? O de normal, né? Sim. Ataque. Primeiro mapa. Vamos lá de novo. Pra ver se tá no catch 1. Pode pegar big com command. Aparece. É um catch 1. Aqui pra cá. Procura. É um catch 1. Aqui é o F LUG, é um catch. Dois flags, dois flags. Vou tirar esse aqui primeiro pra sair. É. Você vai green-tar? Pega cá. Vai cedo. Aqui é uma body. Cura passa pra cá. Valeu. Tem um catch 2. Demonstrate. T excel呼. Não, não tem vaca. Vida tinta cara. Vamos comandecampar comandecampar lá, capa de Watson lá, é rapidão. Não, não passa perto desse bicho aqui, eu vou matar ele quando for pra casa. Vida tinta aqui, tá? Dp. Também a gente vai pro palão, você pode pegar no caminho. Achei um também. Palão já. Ah, peguei tudo, peguei tudo. Ele tá recolado nisso aí, né? Essa aí, essa aí, essa aí, essa aí. Falei que eu vou pegar depois. Falei. Mob. É azul ele. Falei. Falei. Não tem mira pra tinta aqui. Chega aí, chega aí, chega aí. Falei, agora. Rampei. Dois, dez, trinta, trinta, cara. Fofo. Zero oito. Tô três. Três, quatro. Tem essas minhas de... Ah, vou pegar. Três, quatro, trinta e... Zero oito. Zero oito. Dois carros. Tem time comandecampar. Tem time comandecampar tirando pra cima. Onde? Lins? As bala aí. Que essa bala é essa aí? Tá atirando na aranha? Tá atirando na aranha, macho. Tem o evac. Tem o evac. Tem o evac deles, velho. Tem que ver onde eles falham. O Thunder tá indo pra onde? O Thunder tá ficando no Thunder. É, Thunder? Por que os caras vêm levar aqui? O cara é quem dá? Pode a gente ver aqui, Thunder. Pode a gente ver aqui, Thunder. Pode a gente ver aqui, Thunder. Eles tão saindo aqui, ó. Eles tão saindo aqui, ó. Eles tão saindo aqui, ó. Eles tão indo pra Thunder. Tem um outro tipo de que a gente pode jogar de Thunder? Hum... Esse cara... Esse cara... Esse cara caiu... Nossa! FF. Eu tô por um telhado... É meio jogável, eu sou de Watson, mas... Pô. O Watson é free. Vê se tem alguém na... Tá, mas dá pra jogar daqui. Não tem ninguém no telhado. Tem? Não. Não tem ninguém no telhado. Deixa eu pegar essa bateria antes. Não, tem sim, tem sim, tem sim. Tem? Tem sim, tem sim. Tem sim, tem sim. Ret kill e tá um cara parado, hein, sir. É verdade. Não. Bora, 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 bora com a Edside aí. Vamos setar e serve ali. Bora com a C.E.Buskin, tá? Mano, por enquanto eu vou fazer espaço. Acho que nós jogaram aqui mesmo, velho. Só seta ali a boca de command ali e para. Mano, eu desbloquei. Mas nada. 08, vai. Pegou um 2-4 aqui. Tem mini aqui, Luskin. Boa. Joga. Nossa. Moca aí de novo. Espera aqui, espera, Zona. Tem um C6 da bala pesando. Tem bala pesando aqui no chão? Deve ter. Tô 2-2, tá? Vem aqui pegar a mini, Zoskin. Troca com você. Vou pegar a Celso. Ai. Alguém vai estar nesse canhão aí. Tá jogando ali embaixo, provavelmente. Lotting Road. Tô tentando entrar com 1-2,4. Vai lá, vai lá. Eu quero, depois se me planar. Tô de rampage... Car... Eu vou mostrar o melhor aí. Tu vai ficar aqui fora? Não. Eu vou mostrar pra mim. Você vai levar um page? Eu vou ficar levando um page porque você tá aqui fora, pô. Eu tô parado aqui. Não, você vai ficar aqui fora do meu lado? Não, sim. Eu vou pegar só a Celso aqui. Onde tem? Não se chutei? Ah, cara. Eu vou ter mijado. Fico olhando o Thunderape's pra eles aqui. Fico olhando o Thunderape's pra eles aqui. Tudo isso. Tô sem John. Ah, você tá sem... Você tá contra eles, então, sem? Tô, eu peguei uma galera. Não, a gente pula. Eu sou. Eu tenho 4. Eu tenho 4. Não tem XL, tá? Se a gente tiver um envio, eu levo. Tô me dá um page. Ah não. Eu tô 4-8. Eu tô 0-12, 0-12 tá? Eu tô 0-12, 0-12 tá? Eu tô batendo aqui dentro? Eu tô batendo aqui dentro? Zip dá pra 2-0 então. Eu tô batendo aqui dentro. Segunda dá aí? Mas é muito longe pra eu dar a cara. Não, eu tô batendo aqui em cima. Mas é muito longe pra eu dar a cara. Não, calma. Tá falando na zipline do command? Sim, em cima, João. Ô louco, vamo ficar assim, vamo ficar assim, triple pick. Triple pick nisso aí. Drop 2-0, vamo ficar. Espera, espera eles se dan lá no caso. Tá ouvindo água aí? Drop, drop, drop. Ok, ok, vou botar então. Evac, tá? Evac, tá? Eles não pegaram o e-flack nem evac. Agora eles voíam. Aqui tava aparecendo muito cac em cima, eles só acho que tá desceram. Drop 2-0, vamo ficar aí. Ei, obrigado. Valeu, obrigado. Eu trouxe um inimigo. É bom? Eu trouxe um inimigo. Vou botar na dosquinta As costas não fecham não Dá pra fazer o jogo É que eu tenho você aí? Eu só tenho uma É, primeiro é site né Mas eu vou botar não Eu tenho um batalha também Boa Boa Eu tenho um fenix, tá? Quer? Isso aí Eu tenho duas células também, eu achei não Na, 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 achei fapa Eu tenho um moleiro mesmo Não vai gastando muito a cipó pra fenix É mesmo me rapando Olha aqui, um trope a gente Tropei Nossa, um trope, um trope Um trope, um trope Fenix Kidd here LG morreu, 3-4 e LG Dois de merchan já Não esquece que a gente tem dois evacos em mim no Zip Tem play de evac e evac ainda, né? Só que é melhor usar evac depois, não é de ganhar Não tem como você grifar o time inteleado nada assim, em Turner né? Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pegou, 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 pegou. Crana. Tá, vou tá aqui agora. Eu vou tá onde e a gente foi lutar de volta. Não, na real não vou tá não, só me curar. Tchau, tchau. 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 Vai na bola do safe aí pro LBB. Vai na bola do safe, LBB. Sim, tá safe, tá safe. Você tá safe, né? Olha lá, LB. Eu acho que até sem bastante gente, tá? Não tem como, não tem como, não tem que ver se... Alpt morreu, tá? Alpt morreu, tá? Alpt morreu, tá? Alpt morreu, tá? Menos, não tinha mais fãs. Tô com a na vara, LBB. Tchau, LBB. Tá secado lá e tu acertado aqui. Tá secado aqui. Difícil. Vai lá, vai lá, vai lá. Tudo secado, tudo secado. Esqueci, esse evac foi dentro do comando ou foi? Foi? Tem dois evac dentro, inclusive. O cara tá embaixo de nós, tá? Tá fechando já. Tem um aqui, tem um aqui, ó. Tem um ali. Tem um ali. Finalizável, finalizável. Sim, dá pra pegar mais cima, dá pra pegar mais cima. Finaliza aqui, ó. Tem mais fácil no seu não lá. Aqui aqui, finaliza. Ali no chão, aqui ó. Ela dá. Ela dá. Eu dei aqui, velho. Parado, parado! Derramei aqui, derramei aqui no meu pingue! Neliz! 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 Nossa, ele veio! Nossa, ela tá! Nossa, ele veio! Outra merda! Outra merda! Vindo da 100, vindo da 100! Quebra o arraso! Trilice na vida! Trilice na vida! Tudo na merda! Caralho tá muito difícil, o moleque tá muito pequeno mesmo A gente tá embaixo de nós, tá? Reto ainda Quebrei o axel deles E ele em cima também, ó Ô! Meu Deus! Tamo aqui, tamo aqui! Tamo muito mal aqui! Será que é por nada? Não consegui ver Tão paradinho aqui, ó! O time de baixo tá olhando bem paradinho, tá? Dá pra não ter uma creme nessa porra aí A gente vai querer morrer, porra! Aqui, aqui, aqui! Aqui, ó! Aqui, ó! Olha onde eu tô! Tá muito longe! Olha isso aqui, vedo! A Olga jogava embaixo? Eu creio que não, né? Não, a gente tem que botar de volta e segurar no ar A gente pode botar super ult! Super late! A gente pode botar até aqui, vedo! A gente pode botar muito late, vedo! Muito late mesmo! A gente vai provavelmente cair atrás da caixa que a gente tá usando, tá? Esse time aqui tá sempre? Calma, deixa ver, deixa ver, deixa ver Vai, 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 vai! Tem um time sem raio aqui! Então a gente vai em cima da esquerda pra dar pra cá A gente vai... Quão times teve? Pode! Pode grifar eles se ele não tá aí agora! Pode grifar eles! Bora! A gente tem que botar, tem que botar, tem que botar! Tá early em vez de eu tá aqui? Eu acho que eu tá aqui, ó! Não, 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 não! É leite, leite! Não tá aparecendo na zona aqui! Não tá aparecendo na zona aqui! Não mesmo, não mesmo! Não mesmo! Tô vendo que consigo ver! Vai no skin! Vai no skin! Vocês não tão muito perto! Essa zona aqui é bugada! Eu não tô vendo nada! Deu dano, não tô vendo nada! Não tá em zona pra mim! O time caiu pra jogar aqui, ó! Tá, segura o narco! Segura o narco! Segura o narco! Tem um time aqui também! Ó, o time pegou essa posição! Vamos quebrar a da minha frente! Se eles vão... Fica segurando! Fica segurando! Fica segurando! Fica segurando! Fica segurando! Tá, e aí! TP! Tem cara pra cá e baixo! Tem cara 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 e baixo! Traz! Tem cara e baixo! Tem cara e baixo! Toma e baixo-o! Ai sim! Só pra ela! Só pra ela, e baixo! Só pra ela! Vigila-o! Aí ta vindo na casa também, tá? Ta vindo na casa também, tá? Ta me inando! Não tá me inando! De cara lá em cima, tem cara lá em cima! Tem cara lá em cima ainda! Me curando! Não tenho, não tenho, não tenho! Tem que ir! Tem que ir! Tem que ir! Tem que ir! Vamos sair! Foi de quase! Eles eles me quebraram meu jaime! Vamos ver aqui na frente, vamos. Vamos ver aqui. 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 Vamos ver aqui.